Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão, rapaziada? De boa? Bem-vindo novamente a mais um vídeo aqui do Canaltech na Tela. E no vídeo de hoje, galera, eu tô trazendo um review desse cara aqui que vocês já estão escutando o som dele. Esse aqui é o Fifine M6, o microfone que eu trouxe aí do AliExpress. É um microfone que já tem algum tempinho que ele foi lançado. Mas eu decidi trazer pra vocês aqui um review desse cara mesmo após alguns anos lançado, galera. Porque tem muita gente, assim como eu, que às vezes pega um produto ali do AliExpress, olha, não sabe se a qualidade dele é tão boa, se ainda vale a pena, se já tem algum produto que é melhor do que ele no mercado, já que ele foi lançado há pouco tempo. Então eu quis trazer esse review pra vocês aqui sobre o Fifine M6, que vai ser um microfone que a gente vai utilizar bastante aqui no canal. Ele é um microfone que já tem até bastante review aqui no YouTube. Tem vídeo aí de, sei lá, acho que um, dois, até três anos desse microfone. Não sei exatamente qual foi a data de lançamento dele. Talvez esse aqui seja a melhor opção pra você que tá precisando de um microfone de lapela aí, talvez pra fazer as suas apresentações, gravar as suas aulas, ou então até mesmo gravar os seus vídeos aqui pro YouTube ou pra qualquer outra plataforma aí que esteja na internet. Decidi gravar esse vídeo aqui em um ambiente aberto, justamente pra que vocês tenham um pouquinho da experiência de captação também do ambiente desse microfone. Além de ele tá captando a minha voz, eu tô aqui do lado de uma avenida, tem pessoas passando aqui, tem criança correndo, às vezes passa um cachorro latindo aqui e tal, tem moto passando também. Então vocês vão ter um pouquinho dessa percepção de como que é a captação de áudio de voz dele e também da captação do áudio ambiente. O Fifine M6, ele vem com algumas coisas que são bem legais e que geralmente você encontra só aí em microfones mais caro. Ele vem aí com um pluguezinho, ele é um microfone plug and play, então você pode colocar direto no seu celular e já começar a utilizar o microfone, não precisa baixar o aplicativo, não precisa instalar nada. E ele funciona através de uma conexão wireless. Aqui eu estou gravando com o meu celular e ele já tá plugado aqui na entrada USB-C do meu celular. A primeira dúvida que eu tive, galera, antes de comprar esse microfone, foi saber se ele funcionava ou não aí com aparelhos iPhone. E infelizmente não funciona, galera, ele só tem a opção USB-C, que é justamente para você poder utilizar aí com os seus aparelhos Android. Já tá rolando bastante rumor na internet aí que os próximos iPhones vão vir com USB-C, então se você tá vendo esse vídeo aqui bem depois da data de lançamento, talvez aí depois do lançamento do iPhone 15, pode ser que o iPhone 15 já venha com USB-C, mas como ele ainda não existe, eu não consigo afirmar para vocês se os iPhones com USB-C vão funcionar aqui com o Fifine M6. E é por isso que eu até te convido a se inscrever lá no nosso perfil do Instagram, galera, porque essas atualizações eu posso trazer para vocês lá em forma de Stories ou até em formas de Reels, porque aí quando lançar os novos iPhones 15 e se eles vierem mesmo com a porta USB-C, assim como nós acreditamos, a gente pode testar aqui o Fifine M6 na porta USB-C e aí trazer essa atualização desse vídeo aqui para vocês lá no Instagram. Então segue a gente lá. Dentro da caixa do produto a gente tem somente o microfone, o pluguezinho para você colocar no seu celular e um saquinho que você pode transportar ele para qualquer lugar, galera. O que é o diferencial aí também, é muito legal ver esse cuidado, esse capricho que a Fifine teve com o seu produto. Ele é um microfone recarregável, tá galera? Ele mesmo tem uma bateria aqui, o pluguezinho você não precisa recarregar, até porque ele utiliza aí talvez da energia que sai do próprio celular na entrada USB-C para poder funcionar, né? Agora o microfone você tem que carregar um pouquinho. Ele já veio carregado para mim, mas você coloca ele rapidinho na tomada, não sei em quanto tempo ele deve carregar, mas se você deixar ali pelo menos uma meia hora você já consegue utilizar bastante. Um dos diferenciais mais legais que o Fifine M6 tem, galera, é que ele tem uma função de retorno que você pode utilizar no microfone. Eu não tenho aqui agora um fone de ouvido que eu consiga utilizar como retorno. Eu vou deixar aí na tela para vocês mostrando um pouquinho do design do produto, mas embaixo dele você tem uma porta USB-C que você pode conectar algum fone de ouvido USB-C e usar ele como retorno aqui e saber exatamente como que está saindo o áudio desse microfone. Ele tem apenas um botãozinho liga-desliga na parte lateral, que é justamente para você poder ligar e conectar ele com o plug-and-play que vai no seu celular. Ele não funciona apenas em celulares, tá galera? Se você tiver um notebook com entrada USB-C ou se você tiver algum outro dispositivo com suporte ao USB-C ou se tiver algum tipo de adaptador, você pode utilizar esse microfone também nesse dispositivo. Eu já vi alguns relatos na internet de pessoas que tentaram utilizar no iPad Pro e infelizmente não conseguiram. Então talvez no sistema da Apple com os iPads, mesmo que eles tenham USB-C, não funciona 100%. Outro diferencial muito legal que tem nesse microfone aqui, galera, é justamente o fato de você poder utilizar o microfone aí na entrada do seu celular e também conseguir carregar o seu celular ao mesmo tempo, galera. Ele tem uma porta USB-C aí que você pode conectar o seu carregador e aí você não perde a sua porta USB-C de carregamento enquanto você está utilizando o microfone. Ele te permite usar tanto o microfone quanto o carregador. Isso é muito legal. Depois de ter visto aí todos esses diferenciais no Fifine M6, o que mais me gerou dúvida foi a respeito da qualidade do áudio. Depois de ter visto, eu achava assim que a qualidade não era tão boa. Muita gente reclamando aí que o áudio dele é muito estourado e infelizmente isso é verdade, galera. Eu não estou falando muito alto aqui, eu estou tentando controlar um pouquinho a minha voz justamente porque eu achei o microfone dele muito estourado. Então você não pode falar muito alto, você tem que manter ali um tom de voz um pouquinho abaixo do normal para que você não tenha uma distorção muito grande de áudio quando você estiver utilizando esse microfone. Ao longo do vídeo eu estou deixando um pouquinho do áudio dessa gravação aqui para vocês sem edição nenhuma, somente com o microfone puro aqui do Fifine M6 e em outros momentos eu estou colocando uma pós-edição que é a pós-edição que eu coloco em todos os vídeos que eu coloco, com qualquer microfone. Eu utilizo um pouquinho de eliminação de ruído, aumento um pouquinho o ganho se for necessário, mas são aquelas configurações básicas do Premiere, nada de muito exagerado que eu coloco na edição do áudio não. Então por essa questão do microfone ser um pouquinho estourado, vale a pena você baixar algum tipo de aplicativo de edição de áudio aí no seu celular para que depois você consiga fazer um tratamento nesse áudio, para que ele não saia muito estourado e também não pegue muito o som ambiente como vocês estão escutando aqui. Uma coisa que me incomodou um pouquinho no Fifine M6 é o tamanho dele, galera. Eu achei ele um pouquinho grande demais, eu não sei se é pela quantidade de bateria que ele tem, mas aqui eu não sei se vai dar para perceber vocês aqui na câmera, mas sei lá, eu estou me sentindo aqui o próprio Silvio Santos, o próprio Faustão com esse microfone enorme aqui. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais discreto, assim como a gente tem o Lark M1, que talvez não seja um concorrente direto do Fifine M6, já que ele custa aí na faixa dos 700 a mil reais, mas essa é uma questão que pode espantar um pouquinho as pessoas de comprar esse microfone. Ele tem um clipezinho aqui que você consegue utilizar na camisa, você consegue até rotacionar ele um pouquinho aqui para você colocar em diferentes formas, e infelizmente ele não tem nenhuma opção aí que você consiga utilizar com dois microfones, igual o Lark M1, que é um microfone bem mais caro, já falei dele aqui para vocês no vídeo também. Mas você pode utilizar ele tanto como o Lapela aqui, ou se você quiser utilizar para entrevistar uma pessoa, ele também funciona muito bem. Então, estou utilizando ele aqui como se fosse uma entrevista. E assim, por exemplo, se você estiver entrevistando alguém aqui, você consegue colocar a pessoa na sua frente, essa pessoa falar, e pelo fato do áudio dele ter um ganho bastante grande, você também consegue escutar a minha voz, mesmo o microfone não estando apontado para a minha boca, né? Eu acho que ele poderia ter alguma coisa aqui que piscasse, demonstrando aí um pouquinho da porcentagem de bateria para que a gente soubesse e não ficasse perdido, né? Porque esse aqui foi meio que um medo que eu desenvolvi utilizando esse microfone, até porque eu não sei quanto por cento de bateria ele está, mas já tem aí quase 20 minutos que eu estou gravando direto aqui, e aparentemente está funcionando bem. A distância de funcionamento desse microfone, se eu não me engano, é de até 10 metros, então eu vou começar a me afastar aqui agora para a gente poder testar aí essa qualidade do microfone, o sol está batendo na minha cara. Mas enfim, se eu não me engano aqui, eu acho que eu já devo estar uns, sei lá, uns 6, 7 metros, isso tudo? Não, uns 5 metros, eu acho que eu estou aqui da câmera, não sei como é que está, depois eu vou escutar aí no pós, vou até dar um pouquinho mais para trás aqui, para ver se vocês conseguem continuar me escutando bem. Agora aqui já tem uma distância boa, tá galera? Aqui já deve ter uns 7, 8 metros. E aqui, claro que eu estou em um ambiente aberto, né? Aqui não tem nada atrapalhando, não tem parede, nada. Então se você quiser utilizar aí, às vezes, no seu dia a dia, para andar pela casa, deixar gravando em algum lugar, pode ser que você tenha algum problema aí por conta de interferência. Mas eu vou deixar na tela aí para vocês a distância total que esse microfone aqui funciona, para que você não tenha nenhum tipo de problema na hora de gravar os seus vídeos também. Como eu falei para vocês, eu estou aqui em um ambiente aberto, então eu vou deixar um pouquinho do áudio puro para vocês também, conseguirem ver como que está aqui essa questão dele captar um pouquinho do som ambiente. Já teve criança que passou chorando aqui, já teve cachorro latino aqui agora, tem carro passando aqui o tempo todo, então isso aqui é justamente para vocês conseguirem ver também a captação do ambiente dele, que eu acho que essa questão de eliminação de ruído, ele tem zero, galera. Isso aqui é justamente o microfone para captar a sua voz, mas que não tem todo um pós-processamento aí de áudio, para que você possa postar aí os seus vídeos com o áudio na melhor qualidade. O ponto que mais chama a atenção no FIFA MM6, é claro que é o seu preço, galera. Esse aqui é um microfone que custa na faixa dos R$100 hoje em dia. No lançamento dele, eu lembro da gente divulgar esse microfone por cerca de R$140, R$150, até mais caro do que isso, mas hoje em dia ele já está bem barato e a gente conseguiu pegar ele no menor preço histórico, galera. A gente pegou ele por R$66, foi muito barato e por isso eu decidi pegar esse microfone, porque eu já estava querendo um microfone de lapela sem fio para conseguir gravar através do celular, e também já tinha visto alguns outros reviews de outras pessoas dizendo aí que, tipo assim, pelo preço que ele custava, às vezes poderia ser que não valia tanto a pena, mas pelo preço que a gente pegou aí de R$60, cara, foi muito, muito barato mesmo. E a gente conseguiu pegar esse preço, o menor preço histórico desse produto, graças ao nosso grupo de ofertas no WhatsApp e no Telegram, galera. Lá no nosso grupo a gente está sempre divulgando produtos tanto do AliExpress quanto produtos nacionais aqui, do Magazine Luiza, das Casas Bahia, da Amazon, tudo que você precisar a gente manda em oferta lá, é só você chegar lá, entrar e pedir o produto que você quer que a gente vai encontrar o melhor preço e vai poder mandar o link para você. Se você ainda não faz parte dos nossos grupos de oferta, eu vou deixar o link aqui embaixo, cara, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. A gente manda as mesmas ofertas nos dois, então basta você entrar em apenas um que você já vai estar bem informado. Bom, galera, então eu acho que é isso, esse aqui é o meu review a respeito do Fifine M6, um microfone sem fio de excelente qualidade e de custo-benefício, já que ele custa muito barato. Se ficou mais alguma dúvida a respeito do Fifine M6, deixa aqui nos comentários que a gente tira essa dúvida de vocês e pode trazer um pouquinho aí mais de experiência para você antes de fazer a sua compra. Lembrando que se você gostou desse produto, eu vou deixar o link aqui embaixo, e comprando, galera, pelos links aqui do nosso canal, vocês ajudam muito o canal e incentivam que a gente continue trazendo conteúdos para vocês aqui toda semana. É isso, galera. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e eu te vejo no próximo Tec na Tela. Tamo junto, rapaziada. Até mais.